A educação inclusiva tem sido um desafio para Cabo Verde. Nos últimos 10 anos, Cabo Verde tem se empenhado na criação de condições para que toda criança tenha acesso à educação, independentemente da sua condição física ou intelectual. Este trabalho, Boas Práticas de Educação Inclusiva em Cabo Verde, foi promovido pela Handicap International, foi realizado nas Ilhas de Santiago, São Vicente e Fogo e Brava, com incidência no ensino pré-escolar, básico e secundário. TAMAAA! TAMAAA! No efetivo, no sensibilidade de inclusão. E claro que esse turma, que no anúncia, na reunião geral, esse turma, todo alguém fica assim, ideia é boa. E hoje, o professor está sentindo orgulhoso de Frenome. Bom, Boas Sinti é um ambiente escolar, é um ambiente totalmente diferente. Eu faço formação na Portugal, eu tenho um bocadinho de experiência em língua de história portuguesa, mas é pouco. Então, faço formação na Senegal, eu tenho um bocadinho de língua de história de francês. É um bocadinho, é pouco também. Então, eu não estou juntas, porque eu disse para a localidade, eu disse que eu escrevi naquele grupo. Eu não estou aproveitando também aquilo que eu escrevi. E naquela forma de ser o desabrochamento, no Pó de Frenome, eles vão também ter uma projetos. Esses meninos que têm, eles estão na língua inglesa, eles têm um pacto muito importante, que é a música. Esse hino nacional é de ser responsabilidade. Como tem sido a tua experiência na Escola Pedro Gomes? Foi sempre na casa, a gente estava em uma catarama, eu pensava sempre, toma Jesus, chega e fala com ele, perguntando se eu creio, aí apareceu. Ele falou assim, eu creio para morrer, eu creio fazer um curso fora. Eu gosto disso tudo. Eu entendo que é velho mais que nós. Dati, mas esse mano, eu não quero que esse mano, eu não quero que era, eu não quero que era. E os meninos dizem, eu não tinha um curso, eu quase. Eu quero que nunca entenda, eu quero que depois eu vejo mais um bocadinho, assim, da pergunta, essa enxinada. Amarelo. Assim. pela primeira vez, não tenho grupo, não tenho alunos de turnos, de facto, nem em ensino secundário, porque o que está a acontecer com os alunos, eu já estava até quinta, sexta classe, depois, pronto, quem tinha a resposta para ir, para ir a nível secundário, não, menino surdo que eu estava para o liceu, ora bom, menino surdo que eu estava para o liceu, não, liceu que eu estava preparado para receber isto. Então, foi a partir de, pronto, aquele grupinho que fazia este sexto da classe, no contato da escola, diretora, sensibilizado para essa área, para receber um grupo de crianças surdas, a melhor resposta possível, na situação décimo secundário, foi de facto, criar um grupo misto, de aluno surdo e aluno ouvinte, mas um grupo traduzido, em que a gente está numa sala de aula, com professores de matéria, e tem um pessoal que está a fazer a interpretação daquilo que está de ser feito em todas as disciplinas. Teve uma parceria entre o Ministério da Educação e a própria DIC, que apoia naquele aspecto do liceu, digamos que a DIC e o liceu é bem para a escola, porque foi um projeto que nasce de dentro da escola, mas tem um projeto que vem de fora, mas dentro de espaços públicos. Como ainda se indigratificando isso ali? Como ainda tem um pandeiro, aquele que nunca odiava, por exemplo, minha filha tomava, que é uma satelã com mais entusiasmo, como ali, por exemplo. Ali como mãe, tem mais pandeiro como ali, o que muita sofre, que minha filha sofre, já me senti mais a vontade, me senti mais, me senti mais, me senti mais emoção, me senti mais amor. E antes, principalmente nas surdas, e antes a educação de surdas era quase zero, quase nulo na pavulver. Depois que me criaram aquela turma, lhe dão chinti outro. Quando a princípio a gente não tinha pressionado, a gente não tinha assim. É uma experiência nova, a gente não responda para um gatinho à vontade, uma gatinha pandava. Mas com a convivência, com o surdo, com esse, no seu meio, vem chinti outro. E como mãe, a gente fala como mãe, me chinti na evolução a minha filha em relação ao que a gente tinha antes. Mura de hoje na sociedade, na família e na escola. Como era antigamente, a sociedade tinha a mentalidade, mas surdas, quer dizer, surdas que tem, não tem família. Não, eles suram, é um coitado, é um gataprinho. Mas muda bastante. Quando eu não, o que o pai, só falo com o negócio, nas suas filhas, e meninos também, eles mostram as suas capacidades. A língua gestual pode ser considerada um exemplo de uma boa prática, pois permite a pessoas surdas a descodificação dos conceitos, significados, dado que, para cada tipo de pessoa e ambiente, assim é o tipo de linguagem a ser utilizada. Assim, a língua gestual facilita a comunicação entre os surdos e constitui uma ponta de comunicação entre os professores. familiares e outros com quem tem contato. Neste momento, também não tem cerca de 22, 23, 22 crianças, separadas em dois grupos, duas professores de ensino básico, portanto, com formação pedagógica de IP, um que está também a maia, apesar delas que têm formação em língua gestual nem em trabalho diretamente ligado que surdo, ele é a mãe de cada um destes, um criança surdo, um filho surdo. Então, foi assim, pronto, com sócios, elas também, elementos de sócios da ADIC, e, valendo um bocado de serem formação pedagógica, que não consegui, de facto, sensibilizar para criar aquele grupo à ADIC, apoiando o, uma pessoa que está a apoiar a interpretação de língua gestual, foi assim que não comecei, de facto, não tinha um elemento da ADIC, que era a Delsa, que está a trabalhar e que está a fazer aquela interpretação para a língua gestual. Ano passado, a partir do ano anterior, portanto, que é 2010, percebemos, notei, então, uma outra pessoa também que fazia formação em Portugal para a língua gestual, Helena, Helena Tavares, ela mesma é surda, e, então, ele é professor de língua, ele é formador de formadores de língua gestual, então, ele trabalha com aquele grupo de crianças surda também. Claro, foi acolhido para a escola e não recebê-lo, tem sala, não tabai lá, e alunos participam na atividades, junto com os outros meninos. Durante o intervalo, está tudo direito e está tudo convivo, tudo brinca, é até interessante para uma outra pessoa, gosta de, talvez, nunca se percebe quanto é importante para nós alunos, e para alunos surdos, está naquele convívio e ensinei, mas, talvez, mais tarde, este vai até criar aquela integração. Alunos surdos mais sociáveis e integrados. Melhor desempenho escolar. Alunos com domínio da comunicação em língua gestual. Mas, pelo facto de estar na escola, pelo facto de estar ali, junto com as outras crianças, está convivendo, está aprendendo, para morrer, mesmo que às vezes não fale assim, não, esse que aprende nada é que é verdade. Esse que aprende alguma coisa e não está hoje para professores que estão na sala, para mim que está passando também, está hoje na sala, então, está hoje, há mais alguma coisa de bom, se está contigo ali na escola e que a lei é uma experiência que deve continuar, não deve estar sempre aberto para ser crianças com necessidades educativas especiais. E o trabalho cristiano que tem sido fácil, mas sempre de uma maneira assim de fazer alguma coisa. Se não, não sei, nunca tenho aquela formação especial. Então, é a base de algumas criatividade, também algumas ideias mesmo de pessoas de especializar, que têm formação, que têm estado, está visitando, está orientando. Mônica não pode trabalhar que as meninas ali atentam estar na formação. Mônica não deve trabalhar com isso, produzindo assim alguns materiais, coisas práticas, também de uma maneira de integrar, fazer com que meninas também e outros colegas aceitam ali na sala, para sinta normal, para sinta também como que uma criança normal. Então, tem que ter paciência, para dar alguns, normalmente, conteúdo que não está dela é diferenciado, e que é do mesmo nível que o menino praticamente te acompanha melhor. Daí que não tem que ir com mais lento, e praticamente foi um bocadinho complicado, tem que ter paciência para não poder conseguir avançar. E para fazer uma campanha, para não fazer uma campanha, para não andar casa a casa, para não apoiar, para não falar com as mães, para não sensibilizar as mães, para pôr seus filhos na escola, mesmo deficientes, para ficar na escola, mas avançar se vai à escola, mas também ir para frente. Pelo fato que ele socializa com crianças, sobretudo no intervalo, ele brinca com meninos, ele corre, já começa a falar um bocadinho, no princípio, é que ele falava nada, mas gosta de começar a falar, e a falar um bocadinho baixo. De vez em quando, ele fala, que ela já é sinais, portanto, é algum sinal de melhorias, mas até começa a dar alguns passos para melhorias. A vida de Doriana era assim, ele está na casa, devem ir para trabalhar, então ele é bom, então tem um colchão assim na chão, que alguém vai para mim para trabalhar no salão, e está por dentro naquele colchão, e o que é cansa, quem não vai compor, que é alguém com o cabelo, não está apanhando, está carregando, está no passeio na rua, assim, e depois não está para ir para casa, não está bem, a casa sai horas, depende conforme o movimento. O que ele nos encontrou foi assim, através de que as coordenadoras que nós trabalham juntos, então é bem lançado uma ideia, não fica com o seu medo para morrer, eles falam, não é que está chianta, não fica com o seu medo, não pensa, mas nunca está alcançando, qualquer coisa para não trabalhar com ele, canto que não vem tomando, não senti tudo normal para morrer, não é o meu menino, simão qualquer criança, e tem que ele paralisar, se lembrar, e está adaptando, simão qualquer criança. Sim, ele muda, ele fica mais alegre, ele fica até comporta mais direto, na minha iluminense. O que ele acha mais que tem que fazer, nós menos, nós achamos mais que tem que fazer, mas, que fazer, nós, que está aqui, para não trabalhar, comunidade, tudo, também, eu sou mais, trazendo, por conta, A gente tem que iria ficar estranho, mas você nunca sabe que iria ficar estranho. Obrigado. 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 Eu não fui apresentado e começai logo a te manusear aqueles instrumentos pra... Caso eu cortare aquela vergonha, posso sentir a vontade E sentir a fé e sv menos feito o que estave embora. No meu nome disse que sou a mente que não importa, inける e pecado um papel. Também precisa termos outros material. Na aula de ciências integradas, nunca tinha um mapa, um plano esférico, que é para mostrar, para dar sítua. Não fazia um mapa nem a moftiota. A zona tórrida, e sim a zona temperada do norte. Então, através de brincadeiras, não consegui distinguir o espaço daquele outro. Então, porque não está a pensar que aquele menino tinha de tatear, que é para poder interiorizar aquelas mensagens. Mas, numa forma de brincadeira, não consegui criar coisas que era para ele poder perceber tanto o objetivo daquele conteúdo e, de uma forma geral, adquirir que as noções. Aí, eu estou no alcance. Porque, quer dizer, era um menino que tinha um projeto de vida. Porque, para levar para a escola, eu senti que ele estava a poder. Um crescer esse, um crescer aquele lá, muito poder fazer-se ali. E, também, criar entre nós uma relação muito estreita, que permitiu ser abertas, que permitiu ser espontâneas. Então, já que é uma vantagem, a minha era ser professora na décimo ano. E, não está vantagens na turma. Porque, o fato de Ayrton estar na sala, não estou repetindo a matéria mais do que uma vez. Então, tudo aquele acompanhamento, então, turma inteiro te beneficia de Ayrton estar dentro de sala. Tudo aquele acompanhamento específico, especial para Ayrton, te beneficia a turma inteira. Não pudei que poucos recursos, consegui atingir resultados, bons resultados. E, agora, já se tem aula de informática, tudo aí já tem computador, programas especializados para este. E, antes de trocar também bons resultados, mas, também, antes, poucos recursos também não tinham bons resultados. E, antes de trocar também não tinham bons resultados, mas, também, antes, poucos recursos também não tinham bons resultados. E, antes de trocar também não tinham bons resultados. Na altura, em 1996, aliás, em 2006, todo o trabalho era de volta de sensibilizar professores para a forma de trabalhar com a criança, para o que eles iam utilizar, para a forma de aplicar a atividade, para a forma de fazer avaliação. Na altura, sempre, professores trabalhavam sem elementos de avaliação, sem elementos de avaliação. Agora, só o povo aqui, criança na sala de aula, o professor está no atividade. Toda atividade desenvolveu na sala e a atividade já sem diferença de dificuldade que eles têm na sala de aula. Agora, já tem uma inclusão, porque ela tem uma inclusão plena, se não me perguntar, quem. Eu tenho mais ainda, porque ela acredita que uma filha é capaz de aprender. Então, eu tenho uma super profissão de filhos. Eu tinha filhos de uma casa, que eu tinha filhos de uma escola. Mas, tudo o trabalho de sala de recursos, no momento, eu trabalho para sensibilização, motiva mais, mostra a mãe. Mas, o filho é incapaz de aprender, mas tem que acreditar. Mas, é capaz de aprender algo, de ser um grande cidadão. O Trio Joel Letty, como é que os estudos de saúde dele egang gilindos no nursing, eles também estão ao emprego, com grades de saúde. Hoje sempre volte à aula de Collar de�vores e depois asuruições de favoritos, em Michele ontem cada dia todo, deemodos em excelência, umho à classe Corner. Hoje, hoje, nósmedim dos professores que ele aprendemos para a saúde. Depois dos professores, nós temos estudos, sempre nos comes em completely mábitos, sociais sociais,仍amos com problemas de honrar, A equipa de inclusão, equipa de banca todo, delegação em geral, coordenadores e técnicos que estão no curso, estão começando a fazer um trabalho de sensibilização na terra de professores, de forma de mostrar-se a metodologia de trabalho, atividade de trabalho com criança, forma de fazer avaliação. E mostrar-me para as crianças é igual a sua matura criança. Então é naquele sentido, base de sensibilização. A gente está na escola desde 16 anos, mas algo assim, só que a gente tem uma banha no costumo, ela está limpa, talvez, se tivesse que ser de ficha parte, ela não é de ficha parte, ela é de fãs-centra, mas ela tem um papel com dificuldade, fãs-centra, 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 fãs-cãs, 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 se tivesse algum quase tempo limpo, o fogo escorriu, não conseguiu dizer, barco operativo, caro do meio, é simples, ele está tirando, e fala-me, ele paga o fogo, Fãs-cãs, fãs-cãsцев, delicate, ficando capaz, aparioloss Beschindoengec lhe, acima participando ao fogo, acima participando A Czechos diplomatica A ser de Cecília A sã太 fronteira A CIDADE NO BRASIL 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 O CIDADE NO BRASIL AN EHA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, realmente aquele que é participante, ele se intimam, sai daquele presente, a professora, eu, eu. Este estudo demonstra que é possível, com os recursos existentes, ter boas práticas de educação inclusiva em Cabo Verde, que poderão ser reproduzidas em outros contextos educativos. Ainda há muito para ser feito, mas juntos temos a responsabilidade de criar as condições para que toda criança tenha acesso à educação. Legenda Adriana Zanotto